Você está grávida ou planejando estar grávida e sofre com rinite? Sabe que isso pode te incomodar bastante. Você vê familiares, o teu médico dizendo que não deve utilizar medicações quando estiver grávida, mas você tem noção como isso pode te afetar, consequentemente, a saúde e a tranquilidade do teu bebê na tua barriga. E ao contrário, você nunca sofreu com rinite, mas está sofrendo agora com o nariz entupido, respirando mais pela boca, tendo dificuldade para dormir, que a barriga está grande. O que você pode fazer? E sofre geralmente no final da tua gestação, no último trimestre. Vou te contar tudo isso, mas eu pedi um favor para vocês. Curtem esse vídeo, me ajudem, mostrem que vocês gostaram desse conteúdo. Assim vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é interessante, ele vai divulgar para mais mamães e vovós familiares que vão se interessar por esse conteúdo. E se possível, compartilhe com teus amigos também, familiares, nesse grupo de mamães que você participa também, tem alguém que vai se interessar por esse conteúdo e vai te agradecer. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, assim vai receber avisos de vídeos interessantes como esse que estou fazendo para você agora. Então, primeira coisa, eu sou o doutor Paulo Mendes Júnior, eu sou médico, sou otorrinolaringologista. Eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia do Hospital Ipo em Curitiba. Vamos dividir essa situação em duas partes. Primeira parte, aquela mamãe que sofre com rinite há muito tempo. Então, é interessante, se você tem a possibilidade de planejar a tua gestação, aconselho você a tratar a tua rinite antes de engravidar. Como você pode tratar? Primeiro, procura um médico especializado. Faça com ele exames de alergia para investigar se essa rinite é alérgica ou rinite não alérgica. Se não for não alérgica, geralmente é por mudança de temperatura, exposição a cheiros fortes, produto de limpeza. Você vai ser orientado a evitar essas componentes e, consequentemente, utilizar medicações, que podem ser anti-alérgicos, spray de soro fisiológico ou spray de medicação. Se no resultado der exames de alergia positivos para átero, que é poeiropó, fungo, que é bolorimofo, pólen, que é matigrama, principalmente na primavera, e animais, cachorro e gato, esse médico vai te orientar como deve ser o quarto do seu bebê. Consequentemente, agora que você está planejando o quartinho dele, vai evitar algumas coisas que podem favorecer esse bebê, quando nascer, ter sintoma de rinite. Que lembre, o papai e a mamãe sendo alérgico, a criança tem 50% de chance de ser alérgica também, tá bom? Até tem um vídeo, queria que você assistisse também, que eu explico para você como você pode evitar e utilizar, fazer medidas para evitar que tua criança tenha sintoma de rinite ou seja de menor intensidade. Seria legal você ver esse vídeo, que complementa esse aqui que estou fazendo para você, tá bom? E além disso, dependendo do resultado que sair, se for muito intenso, e você concordar com essa situação, pode ser feita uma vacina de rinite. Sim, chama imunoterapia. Essa vacina pode ser em injeção, que é feita semanalmente, depois por várias semanas, depois quinzenalmente, por várias quinzenas, depois mensalmente, por vários meses e terminar em anos. Ou então, é o que está sendo feito mais frequentemente, são gotinhas utilizadas entre o lábio e o dente, usadas em casa, três vezes na semana, por três anos. E após finalizar ambas, você pode ficar boa até por dez anos. Olha que interessante. E aí agora, você pode utilizar a vacina de rinite mesmo estando grávida? Esse é um detalhe importante. Então, se você, mamãe, já está utilizando a vacina e engravidou, você pode continuar utilizando a vacina mesmo estando grávida, tá bom? Claro, vai ser conversado com ginecologia e substetra para ter esses cuidados. Agora, ao contrário, se você não está utilizando a vacina, engravidou e durante a gravidez quer iniciar, não é recomendável, tá bom? Então é isso. Você tem a rinite, planeja ter a sua gravidez, então já vai procurando o teu médico para ver se tem indicação de imunoterapia ou não. É uma dica bem importante para você também. E claro, você não tendo indicação ou não quiser fazer a vacina, você pode utilizar medicações antes da gravidez e quando chegar a gravidez, você pode somente utilizar as medicações que foram indicadas pelo teu médico ou então a prevenção. Você vai chegar melhor do teu sintoma de rinite durante a gravidez. Agora vamos na outra situação. Você nunca sofreu com rinite, tá? Nunca sofreu com rinite. Só que durante a gravidez você percebeu que somente no finalzinho, no último trimestre, seu nariz congestionou, tem dificuldade para dormir, está respirando mais pela boca, dificulta tanto pelo nariz entupido, como também pelo aumento da barriga também que atrapalha o teu sono. E agora, por que isso está acontecendo? Decorrente principalmente aos seus hormônios, tá? Que está acontecendo, crescendo e se mantendo durante a tua gravidez. Então nesse momento, está acontecendo o quê? Está acontecendo uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, da mucosa do nariz por dentro, tá? A mucosa do nariz é aquele rosadinho, vermelhinho, que você olha por dentro, ele tem vasos sanguíneos. Então o hormônio vai fazer uma vasodilatação. Claro, não em todas as mulheres. Uma ou outra mulher. É difícil de precisar qual vai ser indicado, vai acontecer isso ou não, tá? Mas vai acontecer essa justificativa, tá bom? Consequentemente, vai inchar o nariz por dentro, inchando o nariz por dentro, vai ter mais dificuldade para respirar, pode provocar coriza e menor intensidade de espirro e coceira também. Isso pode acontecer também com quem? Com a mamãe grávida e já era alérgica também, tá? Não é um exclusivo só para a mulher que não era alérgica. Só quis dividir para vocês entenderem. Então a mulher que sempre for alérgica, ela pode ter dois tipos de rinite, tá? A rinite alérgica que ela sempre teve e essa rinite gestacional no final da gestação. Ou então a mulher nunca teve rinite alérgica e lá no final da gestação teve realmente os sintomas da rinite gestacional. Pode acontecer isso. E agora? Você está sentindo isso? Se identificou? Como pode ser feito isso, tá? Então a primeira coisa, independente de uma situação ou outra, é importante que faz você perceber o que causou os seus sintomas. Se você percebe, geralmente a gente observa que as mulheres grávidas têm um olfato mais apurado. Então evitar cheiros fortes. Perfume, produto de limpeza com cheiro forte, amaciantes. Evitar que pode isso atacar o teu sintoma de rinite. Primeira dica. O teu quarto, se é um quarto mais arejado, tira tapete, cortina. O cobertor também não pode ser de pelinho. Colocar aquela capa antiáquer para o colchão, para o travesseiro. Uma dica super, super importante. Sempre lavar o nariz com soro fisiológico. O soro vai te ajudar em que sentido? Hidratando o nariz, principalmente em época de tempo seco. Vai tirar qualquer impureza que você possa inalar a poluição, algum átrio, algum cheiro forte que possa atacar a tua rinite. E tira as secreções que nós normalmente produzimos, como o paciente com rinite produz mais. E essa secreção pode cotejar na garganta e provocar tosse noturna, até sintomas de sinusite. A lavagem nasal se torna muito interessante. Dependendo como vai ser a tua conversa, que o teu médico, o teu otorrino, ele pode indicar vários tipos de sprays de soro fisiológico. Tem um vídeo que eu faço em mim, que eu explico certinho como fazer a lavagem nasal. Aconselho você a assistir, que vai ser bem interessante. Aí eu mostro os tipos de soro fisiológico, dispositivos que você pode utilizar. E também você pode utilizar soros de várias concentrações. 0,9%, que é um quadro tradicional aqui, o mesmo soro de inalação. Existe 2% e 3%. Tem um pouco de cuidado em você utilizar sem orientação médica, principalmente se você tiver pressão alta, tá? Ou com o nariz muito inflamado e ardido, que pode prejudicar mais a tua pressão, aumentar a tua pressão. Que tem mulheres que podem ter aumento de pressão arterial na gestação. Então tem sempre a orientação do teu médico obstetra e do teu otorrino também. Mas poderia ser uma opção pra você, tá? Medicações podem ser feitas na gestação? Olha, poder? Pode. Mas quando nós indicamos medicações, independente da gestação, sempre indicamos aquela medicação que foi feita pesquisas, chamada Medicina Baseada em Evidência. Foi feita uma evidência, um trabalho científico que diz que aquela medicação é eficaz e praticamente não dá pequenos sintomas de efeitos colaterais. Essa chama-se categoria A. Infelizmente, na gravidez, não existe medicação pra rinite categoria A. Mas por que não existe? Porque provavelmente não tiveram grávidas que aceitaram fazer trabalho científico, submeter a um tratamento sem saber se aquele tratamento ia fazer mal ou não o bebê. Concorda? Você faria? É mais difícil, né? Mas existe uma medicação que pode ser feita, Infelizmente, não posso explicar aqui, através do vídeo, qual é o nome dessa medicação, senão vou estar indicando um tratamento. Isso vai ter que ser conversado com o teu médico otorrino, tá? Ele vai saber que existe uma medicação de spray nasal que é categoria B, tá? Como também tem um uncomprimido, um antialérgico, que também é categoria B. Poderia ser usado? Poderia ser usado. Infelizmente, eu não posso falar orientações do CRM, que senão eu vou estar incentivando você a utilizar a medicação sem orientação médica. Por isso, converse com o teu médico otorrino, com o teu obstetra, para ver se pode ser utilizado ou não. Ou, melhor de tudo, sempre evitar situações que provocam sintomas em você. Esse é o melhor tratamento associado à lavagem nasal. Quando eu recebo pacientes através de consulta online, por telemedicina, ou também em consulta presencial, a gente observa que fazendo essas orientações de evitar situações, acalmar essa mamãe e também indicar o soro fisiológico de 0,9%, isso vai ajudar muito essa mamãe esperar chegar ao final da gravidez. Chegando ao final da gravidez, a gente pode voltar a fazer qualquer tipo de medicação, principalmente medicação nasal, e também podemos indicar também a vacina de rinite, que é a imunoterapia. Eu comentei com vocês que a gente manipula a situação que provoca sintoma de rinite para criar resistência, e quando tiver esse componente próximo de você, ou não terá sintomas, ou terá de menor intensidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenha essas opções, isso é porque você está tendo sintoma de rinite, espero ter sido útil para vocês. Eu sei se vocês queriam um nome, mas eu não posso fazer, mas converse com o teu médico, eu estou rindo, obstetra, que ele sabe certinho como pode ser feita essa medicação ou não. Mas se possível, mesmo sem categoria B, evite utilizar por muito tempo, tá? Talvez use por curto prazo, se possível, saiba qual é o motivo da tua rinite, evite esse motivo, e tenha os sintomas de sempre lavar o nariz com soro frequentemente. De manhã ao acordar, à tarde se vier na cidade, e à noite para dormir já se torna ótimo. Mas sempre esteja próximo do teu médico, eu estou rindo, e do teu obstetra, tá bom? Curtiu esse vídeo? Estou aguardando o teu curtido. Compartilhe com os teus amigos, o grupo de mamães também, tá? Me ajude lá a compartilhar com eles. E também se inscreve aqui, né? Acho que você achou interessante, e vai achar interessante os próximos vídeos também. Até o próximo vídeo. Tchau!